Ocorrência em andamento e a equipe que está na externa deve ter prioridade. Pode encher a tela com o Arthur. Arthur, bom dia, bem-vindo. Qual é a ocorrência em andamento por aí? Muito bom dia a você, Pop. Bom dia a todos que acompanham nesse momento ao vivo para todo o estado. Eu me encontro aqui na BR-364, na região da Sérgio de São Vicente, onde nesse momento a gente vai noticiar, infelizmente, um grave acidente. Aqui a minha retaguarda é a região sul. Ali vai para Rondonópolis, ali você observa a equipe da PRF e também uma carreta parada ali, que foi uma também ocasionada nesse acidente. Inácio, vira comigo aqui. Olha só, Pop. Aqui eu vou te mostrar nesse ponto aqui, essa caminhonete. Olha a condição que ficou essa caminhonete com a colisão também de uma dessas carretas. No total, três carretas envolvidas. Sabe, vira aqui, Inácio, por gentileza. Sabe quem que estava nesse veículo aqui, Pop? Aqui, ó, seu Cláudio. Ele estava vindo de Rondonópolis e viria para Cuiabá junto com a sua esposa, né, seu Cláudio? No momento que o senhor presenciou a situação da carreta ali, que acabou colidindo e virando. Um susto para o senhor. Correto, um susto. Ia descendo a serra dali, o caminhão desceu, atropelou o guarde-rei, bateu na lateral toda daquela carreta lá. Ele bateu em mim pela primeira vez, segunda vez. Aí a caminhonete capotou e daí ele empurrou e colidiu com o caminhão da frente. E aí ele veio a óbito. Em algum momento o senhor chegou a verificar que o condutor dessa carreta, ele estava consciente? O senhor chegou a visualizar ele dentro dessa carreta? Não, corretamente não. Porque assim que não vi ele no retrovisor, quando eu vi, senti, foi um impacto. Assim que saiu da curva, já senti, foi um impacto. Mas já tinha colidido com outro e aí ele me impulsou. E daí, ainda bem que ele tirou eu fora da rota, porque senão ele tinha esmagado eu também, contra outra carreta. Senhor Cláudio, obrigado aí. Deus abençoe o senhor, tá tudo de bom. Eu vou continuar aqui, até ter cuidado para passar aqui, viu, porque tem óleo na pista. Aqui nós vamos mostrar outras duas carretas que se envolveram nesse acidente. Pode vir comigo, Inácio, por gentileza. Antes, deixa eu só conversar aqui, continua aqui, pô. Tem um condutor de uma dessas carretas que está aqui. O senhor é o condutor daquela carreta que está ao lado da outra ali com o motorista em óbito, né? Como que o senhor presenciou o acidente? Presenciei que eu vinha descendo aqui devagarzinho, na mão direita, né? Terceirinho, freio motor, devagarzinho. E só vi quando eu escutei a pancada, o barulho. E vi quando essa caminhoneta, né, capotou e caiu com as pneus para cima. Aí só senti o peso do caminhão, tanto o meu quanto o outro e a colisão que ele colidiu no meu veículo. Aí consegui parar, segurar os dois caminhões e desci. Desci do meu lado, vi que não aconteceu nada de grave comigo nem com o meu filho, né? E eu desci do caminhão, falei para ele ficar dentro do veículo e tirei ele do lado do carona e levei para cima, para poder pedir um apoio, né? Para que alguém conseguisse chamar essa PRF e o pessoal da Rota do Oeste para poder dar o auxílio aqui, na cidade suficiente. E aí no momento que o senhor desembarcou da sua carreta, o senhor viu o motorista da outra já sem vida? Não, não prestei, nem olhei porque eu fiquei preocupado em questão do meu filho, né? Então, graças a Deus, não teve nenhum tipo de gravidade no meu veículo, né? Somente na carreta de trás, só dando os materiais ali e só o que eu vi. Inclusive, eu não fui lá, porque eu não gosto de ver, né? Não gosto de presenciar esse tipo de coisa e levei ele lá para cima, só isso. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Pop, vou continuar aqui para mostrar para você essas outras duas carretas. Também aqui a equipe da Rota do Oeste, viu, Pop? A equipe de paramédicos estiveram aqui também tentando verificar se pudesse ter ali alguma situação para conseguir salvar a vida desse condutor. Essa carreta aqui é onde está, infelizmente, o motorista em óbito, viu, Pop? Aqui, a gente observa, não tem nenhuma marca de frenagem dessa carreta. O que pode levar a crer que o condutor dessa carreta, que foi o suposto causador do acidente, possa ter tido um mau súbito e, por esse motivo, acabou colidindo no guarda-reio, batendo em outras carretas também nessa caminhonete. Aqui, infelizmente, é a imagem lamentável desse condutor que está dentro aqui da gabine, danificada, destruída, em óbito, viu, Pop? Então, um grave acidente registrado agora, por volta das 9h30 da manhã, na BR-364, na Serra de São Vicente. Lembrando que esse trecho, Rondonópolis, Cuiabá, está completamente interditado, viu, Pop? Sem nenhuma previsão de liberação aqui do local. Volto com você aí nos estúdios. Arthur, eu vou pedir a permissão para que você continue aí, e a imagem continua, até porque nós estamos prestando um serviço, é uma serra muito utilizada. E veja, Arthur, hora e outra, eu estou sempre falando aqui, a duplicação e a importância que é, vários trechos de BR e MT aqui em Mato Grosso. E você está em um trecho que é duplicado, é uma pista exclusiva para vir, a outra pista exclusiva para ir, eu não sou perito de trânsito, mas eu queria, sim, usufruir aí da tua inteligência. Mesmo a pista duplicada não impediu um acidente trágico como esse de tirar a vida de um motorista da carreta, Arthur? Pop, infelizmente não, não é a primeira vez que eu gravo acidente nesse trecho. Nós estamos aqui a pouco mais de 3, 4 quilômetros de um local identificado como Pedreira, onde, infelizmente, é um local de alto índice de acidente. Por quê? As carretas, quando acabam descendo no sentido da Cuiabá, elas acabam tendo alguma pane no freio e, por esse motivo, não conseguem parar a tempo rápido e ocasionando outros acidentes. Nesse ponto que eu estou, Inácio, pode vir comigo aqui, só para a gente mostrar ali, Pop. Lá à frente, onde você vai observar ali, aquela viatura da PRF também, aquelas carretas paradas onde inicia o bloqueio até chegar aqui no ponto do acidente, a pouco mais de 50 metros tem um radar ali, justamente para fazer com que os condutores reduzam a velocidade para que cheguem nesse ponto aqui de descida íngreme e para não que possa ali acontecer um acidente. Só que o que pode ter ocasionado, alguns motoristas falando para mim, é que, olha, pelo fato dele ter visualizado ali o radar já estando acima de uma velocidade, ele pode ter assustado e acabou ocasionando esse acidente. Você observa nas imagens aqui do Inácio, você vê o pneu ali estourado, outra situação também que pode acontecer, né, Pop. Lógico, através, depois da perícia, vai identificar se uma situação como essa pode ter ocasionado a situação dele de sair da pista. Informando, outros condutores que estavam atrás observaram que ele acabou colidindo no guarda-reio que tem exatamente um ponto atrás. Essa carreta aqui desse condutor que está em óbito, ela não está carregada. Também um outro fator que não ocasionaria ali um acidente tão grave, por ela não estar carregada nesse momento, Pop. Arthur, por enquanto, obrigado. Eu digo por enquanto, porque certamente você vai continuar acompanhando aí esse acidente que tira a vida de um trabalhador. Volto a informar a nossa audiência, imagens ao vivo da Serra de São Vicente, BR-364. Eu volto com o Arthur com mais informações, tão logo ele tenha mais informações para compartilhar. Pode vir, comandante.